Cara, tu não tá ali ainda, meu. Que c... Pô. Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe pra vocês este chocolate que me deixou meio confusa. É um lacta-sonho de valsa. Eu vi a embalagem dele assim de longe, assim de longe e tipo, parecia alguma coisa meio a meio. Eu, na minha imaginação fértil, eu imaginei metade lá que tem a metade de sonho de valsa. Sei lá como é que ia funcionar isso. Mas enfim. Olhando aqui na embalagem de perto agora, parece ser um sonho de valsa num formato diferente. Ele tem 41 gramas e custou 2,75 reais. Vamos experimentar? Olha de rir. Ele tem um formato diferente daquele outro de chocolates de sonho de valsa que tem por aí. Ele tem uma camada externa bem farta de chocolate e dentro tem o recheio tradicional de sonho de valsa. Ele parece ser um sonho de valsa parrudinho, assim, sabe? Parece que pegaram o sonho de valsa e enfiaram e botaram na chocolate embalagem dele. Digo mais, diria que isso aqui poderia ser um equivalente ao bisestra do sonho de valsa. Entende? Sonho de valsa extra. Vou comer mais um pouquinho pra gostar. E aí, pessoal. Já experimentaram esse novo sonho de valsa? Se vocês já experimentaram, me contem e deixem nos comentários. Se não se esquece de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e acesse o site gastoterapia.com.br que eu atualizo ele todos os dias, tá bom? Beijo!